O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social continuará a apoiar a Agência de Notícias Angola Press, ANGOP-EP, na concretização do amplo programa de modernização técnica e tecnológica da empresa, informou esta quarta-feira, em Luanda, o secretário de Estado, Nuno Caldas Albino. O secretário de Estado para a Comunicação Social informou ainda que está para breve as novas instalações da ANGOP. Eu quero deixar claro e afirmar o nosso compromisso em continuar a apoiar a ANGOP para que se concretize, sobretudo, o amplo programa de modernização técnica e tecnológica da empresa e deixar aqui o compromisso que, tão breve quanto possível, e tal como temos feito nos últimos dois anos, possamos resolver este sonho que é de todos, nosso e vossos, que são as instalações próprias da ANGOP. O responsável falava no ato que marcou os 49 anos de existência da ANGOP, assinalados hoje, 30 de outubro, tendo destacado o altruísmo do Conselho da Administração, na concretização dos grandes objetivos e das grandes metas desta instituição de comunicação. O secretário destacou também a postura peculiar e a forma de atuação dos profissionais da ANGOP. E não é menos verdade quando se diz que o jornalista da ANGOP é sempre diferente do jornalista de outros órgãos de comunicação social. Sobretudo pela sua postura, a sua forma de estar e a sua forma de atuação jornalística. Um bem-haja a nossa ANGOP. Continuemos a preservar esta cultura que é própria da agência Angola Press, ANGOP. ANGOP foi criada em julho de 1975 com a denominação de Agência Nacional Angola Press, ANAP. No início, os seus trabalhos eram atribuídos sob a forma de boletim preço, até que no dia 30 de outubro do mesmo ano lançou o seu primeiro despacho telegráfico. Em 1991, optou pela emissão do seu trabalho 24 sobre 24 horas. introduziu também inovações nos planos editoriais e técnico.